E no Fórum Econômico Mundial em Davos, o Brasil destaca o potencial de gigante da energia limpa e barata. Confira na reportagem de Catiúcia Sotomayor. Uma virada decisiva na história. Este foi o tema do Fórum Econômico Mundial que ocorreu esta semana na Suíça. Nas palavras de Klaus Schwab, presidente do Fórum, este é o momento de olhar para o futuro preocupante da economia global e remodelar o cenário político e econômico do mundo. Em 2022, as pautas centrais do Fórum de Davos são as mudanças climáticas e os impactos globais da guerra na Ucrânia, como a inflação da energia e dos alimentos. O Brasil, com seu potencial de geração de energia renovável, pode ter um papel fundamental na solução dessas crises. É o que diz o presidente do BNDES, Gustavo Montesano, que representou o Brasil em Davos ao lado do ministro da Economia, Paulo Guedes. Para Montesano, os países da América do Sul e da África devem liderar o combate à crise climática e ao aquecimento global. Para atacar esses desafios, passa-se necessariamente por melhorar, desenvolver e usar mais as fontes de recursos naturais que a gente tem nos países emergentes. E nesse sentido, o Brasil tem uma oportunidade muito relevante, seja através do hidrogênio verde, seja através da venda de créditos de carbono para os seus ativos florestais. Isso ficou claro nessa semana aqui em Davos. O diretor da Organização Ambiental WWF, Marco Lambertini, avalia que os objetivos do combate às mudanças climáticas já estão claros, mas falta rapidez nos investimentos por parte do mercado financeiro. Definitivamente, não estamos nos movendo rápido o bastante no combate às mudanças climáticas, mas estamos todos indo na mesma direção, emissão zero de carbono até 2050. Essa virou a direção clara para o mundo corporativo e toda a sociedade. No final das contas, se o investimento financeiro não se movimentar para apoiar práticas sustentáveis, a transição não vai acontecer. Esta também é a visão de Edmar Almeida, professor da UFRJ e especialista no setor de energia. Ele destaca que o Brasil tem um alto potencial de exportação de energia renovável, além da possibilidade de produzir créditos de carbono a baixo custo. Hoje no Brasil, 45% da nossa energia consumida é renovável, enquanto que no mundo está por volta de 15%, bem menos que no Brasil. Quando você olha só a matriz elétrica, nossa matriz é 85% renovável. Nós praticamente descarbonizamos o setor elétrico brasileiro. Nós podemos reduzir as nossas emissões de forma mais acelerada do que esses países e vender para eles excedentes de crédito de carbono. Então, o crédito de carbono pode ser uma receita adicional para as empresas do Brasil. Para Almeida, tanto o governo quanto o setor privado já perceberam o potencial brasileiro da energia limpa. Mas é necessário um projeto federal, amplo e articulado, para viabilizar a exploração deste setor. Mas o Brasil pode ir muito além de se comprometer com metas de emissões líquidas zero em 2060. Nós podemos nos apresentar para o mundo como um grande exportador de energia renovável. Isso é uma coisa de uma ambição muito grande. Então, não pode ser um tema, um subcapítulo da política energética nacional. Isso tem que ser trazido como uma política de desenvolvimento econômico do país, um diferencial do Brasil em relação ao resto do mundo. E para isso, todas as áreas do governo têm que focalizar as suas estratégias para esse objetivo.